Bom dia, gente! Mostrando mais um look pra vocês... A câmera acha que tá suja, peraí. Bom dia, gente! Mostrando mais um look pra vocês aqui no espelho. Dessa vez eu estou com uma camisa. Essa camisa aqui tá podre de suja. Eu peguei ela do cesto, quem vê nem pensa. Quando eu gosto de uma roupa, eu só quero usar ela. E no meu caso, eu só quero usar ela. E também, eu não tenho outra roupa decentinha pra usar. Ela é listrada e eu tô com essa bermuda listrada também. Me dá uma certa agonia, mas é isso aí. Aí eu fiz essa composição com essa bolsa aqui. Marrom, bege, sei lá, a cor dela. E com esse cinto aqui que também puxa a cor da bolsa. Azul marinho, branco e marronzinho. Batão vermelho no rosto, não era com essa roupa que eu iria. Aí o batom combinava mais. Achei que o batom tá meio maravilhoso, sabe? Mas é isso aí. Estou indo em Caxias, vou pegar uma coisa lá. E é isso. O marrom vai comigo. Ele nem ia. Agora, ó, já tá até... Ele queria ir, né? Mas aí eu não chamei ele. Queria ir, mas aí eu não chamei ele. Eu queria ir. Queria ir. Eu queria ir. Eu queria que você fizesse em casa comigo. Você queria ir que você falou que queria ir. Não, eu já falo tudo. Sei lá. Mas agora ele tá feliz que ele vai. Tá ele ali sentado no banquinho dele. Esse banco eu coloquei especialmente pra isso, ó. Pra ele se arrumar e meter o pé. Mas ele bota o tênis e sai andando pela casa de tênis. É porque eu decidi que eu tava fazendo. A estratégia do banco é pra ele vestir, ó. A gente já fez tudo pensado, ó. O sapato fica aqui embaixo, junto com o banco. Ele calça e mete o pé pra fora. Mas não. Ele prefere andar a casa. E vir no quarto com o tênis. Homens. E você... Esse chinelo é pra usar dentro de casa. Marlon, gosta de me acusar de umas coisas... De novo, Marlon. Ontem à noite foi a mesma coisa no último take. Tá lindo. Lookinho, meu mozão. Blusa branca. Calça. Tênis branco. Tá muito bonito, amor. Look aprovado, galera. Comenta aí. O look do mozão também, ó. Tá bem bonito. Essa roupa tá aqui, gente. Por quê? Porque eu tive que pegar minha blusa do cesto. É... Porque essa blusa que eu tô usando, ela tá suja. Não, eu não peguei desse cesto aí. É, não peguei desse cesto. Eu peguei do outro. Porque eu tenho dois. E é isso. Partiu. Bom, gente. Assim se encerra a noite dela. E domingo. Depois da gente ter chegado de Caxias, entendeu? Eu não vou mostrar, porque eu já estou com roupa de dormir. Mas a lindeza tá ali, ó. Aproveitando o momentinho dela. É isso. Deu um boa noite aqui, ou você vai falar mais alguma coisa? Boa noite. Aí, tá vendo, gente? Tá vendo o quê? Tá vendo como é que você é. Quer saber daquilo ali. Tá jogando, pô. Meu momento. Seu momento já deu, já foi. Deu 11 horas da noite. É você. Vamos, você ainda tem que tomar um banho. Oi, gente. Segunda-feira. São 11h36 da manhã agora. Eu vou editar outro vídeo que eu preciso de nós ao HD. E eu não filmei muita coisa, né? Nesse hoje e ontem. Mas não tem nada de interessante pra mostrar sobre a organização da viagem, já que esse vlog é focado nisso. Hoje eu anotei pra me fazer, referente à organização da viagem. Editar esse outro vídeo, subir, programar no canal, fazer minha unha do pé e fazer sanduíche natural. Tanto que eu vou levar pra viajar, pra evitar comprar comida na rua, quanto pro marrom levar de café da manhã, vou ser isso. Eu preciso ir lá fora ainda, comprar alguns ingredientes e isso pra fazer hoje. São 11h36 e já tô meio atrasada. Eu viagem na quinta, já tô atrasada. Hoje é segunda. Enfim, né? Mas, gente, eu tô com essa voz porque a minha garganta tá ruim. Minha garganta tá meio agarranhada, reciclada. Essa madrugada foi horrível, foi horrível, doeu muito. Mas ela não tá inflamada. Só tá muito, muito, muito agarranhada. A minha voz melhorou agora também. De manhã eu tava com muita voz de gracinha na minha voz. Muito grossa a minha voz. E é isso. Pronto, tá mais agarranhada. Meu estômago tá ruim. Não tô agarramando. Só estou comentando, contando pra vocês, contextualizando. Porque isso daqui é o quê? É um vlog. Enfim, vou editar aqui, ó. Editar, editar e editar. Terminei de prédio, tá? O Bude agora. E eu não sei, gente. Tô com medo. Uma banana, bebendo água. Tô esperando esse remédio aqui na garganta. E é isso. Bom, eu terminei de pré-editar o vídeo. Eu não terminei de editar o vídeo. Mas vai ser isso por hoje, assim, em questão de vídeo. Porque eu tenho que fazer um frango, fazer a janta. Janta, agitar a casa. E eu tenho que fazer a unha do meu pé, pelo menos. Porque eu não quero ir pra lá, né? Com a unha do pé já pra fazer. Porque deu tempo. Eu faço a unha do meu pé uma vez no mês. Quando passa, assim, de 30 dias, ela já começa a descascar o esmalte. Então, porque ela dura 30 dias certinho a minha unha. Aí, com 30 dias, parece que ela decidi crescer e não segurar mais o esmalte. Não dá pra ficar falando, entendeu? Não dá. Pelo menos eu pré-editei um vídeo de duas horas. Deixei com 34 minutos. Bom, não vou mostrar eu fazendo a unha do pé, porque basicamente eu vou tirar o esmalte, vou dar uma leve cutilada, cortar um pouco, tirar os cebinhos que ficam do ladinho e fazer uma francesinha. Não tem nada de novo na unha do meu pé. E também por outro motivo que eu tô sem tempo, então eu tenho que fazer rápido. Se eu for parar pra gravar, isso, eu vou ter que posicionar o tripé aqui pra ficar de frente. Aí tem posição da mão e a posição da perna, que não pode ficar na frente da lente, porque senão vai ficar assim e vocês não vão ver nada. Enfim, anyway, essas coisas, sabe? Aí eu não vou gravar. Bom dia, gente. Tô aqui me ajeitando. Hoje é terça-feira. Passar aqui, ó. Olha o capilar. Eu acordei às 6 horas da manhã e vou descarregar. Já passei o óleo. A bateria que vai acabar logo quando tava com a montanha de óleo. O que vai falando, gente? Ah, hoje é terça-feira. Tô aqui me arrumando, né, pra viver esse tidinho. Coisas que eu tenho pra fazer pra viagem. Que amanhã é o meu último dia aqui, né? Porque eu viajo na quinta. Eu tenho que lavar algumas peças de roupa que eu vou levar. Usar aquelas peças de roupa. E também tinha outras sujas. Aí eu vou lavar hoje. Vou ajeitar a casa, arrumar a casa. Vou botar minha mala aberta aqui no chão e já arrumar a mala pra me fechar amanhã. Eu não gosto de começar a arrumar a mala no meio do dia que eu vou sair. Porque eu posso lembrar de alguma coisa até amanhã, né? Aí eu vou e coloco dentro da mala. Mas se eu deixar pra fazer amanhã, eu não tenho tempo pro meu cérebro tentar lembrar. Porque eu tô esquecendo. Vou comentar com vocês. Olha o brilho desse cabelo. Parece até que eu fiz tratamento. Mas eu não fiz. A última vez que eu lavei ele foi no domingo. E eu usei shampoo e condicionador só. Ele tá assim porque eu estou dormindo de franhas de toca de cetim. E tá dando muita diferença. Tô mais regradinha com a toca de cetim, né? Porque eu tô sem a minha franha de cetim. Eu toquei as franhas. Botei uma franha de algodão. E aí quando eu boto franha de algodão, eu durmo mais de toca de cetim. Quando eu tô com a franha de cetim, eu só durmo com a toca de cetim. De cetim a alguns dias. E como cetim faz diferença. Tanto a franha quanto a toca faz muita diferença. A toca faz mais do que a franha, né? Mas a toca é meio desconfortável pra dormir. A franha não. A franha é mais fácil. Aí, gente, olha o brilho que dá. Nossa, muito brilho, né? Eu não passei óleo capilar aqui em cima. Eu só passei nas pontas. Eu também tô concentrando o óleo capilar mais nas pontas aqui assim. São pontos de guaridina precisam de um cuidado a mais que precisam de uma canção a mais do que aqui em cima, que é de progressiva muito mais fácil de cuidar. Então, eu tô concentrando mais aqui. Porque eu senti que aqui tava ficando oleoso muito rápido. Meu cabelo, ele é normal. Ele durou uma semana. Continua sequinho no meu cabelo. E eu tava passando muito óleo aqui. Aí tava ficando encebado com, tipo, três dias, quatro dias. Aí eu passei a concentrar aqui nas pontas de guaridina. Porque aqui chupa. Aqui eu passei óleo. À tarde, o óleo, a minha espontra já vai ter, tipo, sugado todo o óleo, entendeu? Vou me ajeitando pra viver o dia. Eu vou lavar a roupa. Vou arrumar a casa. Vou fazer um patê de frango. E vou terminar de editar o vídeo. Eu não vou conseguir. Eu vou editar o vídeo primeiro, porque isso é uma prioridade que eu tenho que fazer ao HD. Pra festa, né? Eu tenho que deixar ele em check. Ela fazia mal a prioridade. Foi prioridade. Tudo é prioridade. Ah, não vou conseguir fazer a unha da minha mão. Já não tô fazendo isso. Fiz a unha do meu pé ontem. Ó, tá aqui. Mas eu já borrei o meu dedão. Olha só. Já borrei. Tá tudo horrível o meu dedão. Dedão. Mas a unha do pé, ó. Gente, tô aqui conversando comigo mesmo. Que se eu tivesse levantado a hora que eu acordei, né? Seis horas, a hora que o Marmo levantou pra ir trabalhar. Se eu tivesse levantado e feito muita coisa, essa hora eu já teria feito a minha rotina da manhã. Já teria lavado as roupas, porque eu tenho que lavar elas. Não estariam penduradas no varal, secando. Eu estaria já no começo da edição de um vídeo. Aí meio-dia, que daqui a pouco vai dar meio-dia, só onze horas agora. Meio-dia, eu ia parar e avançar. Depois que eu voltasse, terminava o vídeo. Arrumava a casa. E daí eu ia ficar tranquila. Falando isso, eu tenho que lavar essa manga aqui. Caramba. Eu tava esquecendo disso. Eu tenho que lavar essa manga, porque eu vou precisar levar ela. Aí, na tarde, eu ia arrumar a casa, ajeitar o esmalte do meu pé. E mais pra noite, eu faria o pato e frango. Tudo daria certo. Meu dia seria mega produtivo. Eu teria feito tudo. Mas agora já são onze e vinte por aí. Era um pouco da meio-dia. Eu não fiz nada disso. Tô esquentando almoço. Eu preciso destravar. Tô muito travada. Tô muito contadinha de estar pro cama. E vou... Fiz nada. Fiz nada. Eu vou arrumar meu almoço agora. E vou... E tô com o pedaço. E a gente tá ouvindo. A roupa, à tarde, tá com a maior cara de chuva aqui. Ainda bem que eu tenho um menino. Ai, 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 ai. Tomara que eu consiga. Tomara que eu não volte pra cama. Fique na cama até o marro de idade. Tomara que eu consiga, gente. Ontem eu fiz um estrogonofe de carne. Ai, eu estou aqui requetando. Vai ser estrogonofe com arroz. Não tô afim de fazer salada. E o marrom até ficou assim. Ai, excelente, excelente, excelente. Ficou elogiando meu estrogonofe. Gente, vocês gostam de quando eu elogiar uma comida de vocês? Eu amo. Nossa, eu adoro quando eu elogiar uma comida. Porque eu não falo de cabelo, de cabelo. Da mesma vez que eu fiz carne de cubarão aqui, foi a primeira vez que eu tinha feito peixe ensopado, né? Ai, todo mundo elogiou. Fiquei toda boa, gente. Ai, nunca pensei que eu seria esse tipo de pessoa. Quando eu era criança, eu não entendia quando, tipo, as mães gostavam que elogiavam a comida. Eu nunca pude ficar elogiando a comida dos outros. Não sabia o quanto isso era impactante. Ai, agora, nossa, eu amo que elogio a minha comida. Ai, onde eu vou e a comida tá realmente boa, eu sempre elogio. Falo assim, não tá muito boa. Hum, arrasou. Às vezes eu sinto que a pessoa quer um elogio também. Eu vou lá e elogio. Falo assim, nossa, essa comida tá muito boa. Porque eu sei o quanto as pessoas gostam de elogio de comida. Porque eu gosto de elogio de comida. Meu irmão me fala que minha comida é ruim. Pra comer a minha comida, tem que ter coragem. Mas come, né? Mas come a minha comida. Eu vou lá e a minha comida. Finalmente, terminei de editar o vídeo. Consegui comprar aqui a minha passagem. Eu comprei a passagem, né? Pra quinta. Hoje é terça. Terminei de editar o vídeo também, ó. Pra quem renderizando. E agora o que eu vou fazer? Lava a roupa. Vou lavar a roupa na mão porque vai ser mais rápido. Eu só vou, tipo... Enxaguei, botei a maçã antes. Vou estender lá em cima. Aí vou deixar lá de noite pra secar. Tô dando check aqui, né? Em umas coisas... Em umas listas de coisas que eu tenho pra fazer. E é isso. Só... Deixa eu fazer isso daqui logo. Eu ainda tenho que pegar a roupa na costureira que eu não fui ontem. O Marlon hoje não vai poder pegar pra mim porque ele... Vai chegar tarde hoje. Gente, só vou ver o Marlon, assim... De poder conversar com ele pessoalmente mesmo só no mês que vem. Hoje é dia 25. Caraca, agora que eu tô parando pra pensar nisso, gente. Tipo, só vou ver o Marlon. Vê, vê, vê. Dia 6. Hoje é dia 25. Eu só vou poder conversar com o Marlon pessoalmente. Ter um tempo de qualidade. Dia 6. E olha lá. Talvez dia 8, né? Caraca. Porque hoje eu vou ver ele, óbvio. Amanhã... Eu não sei. Eu acho que amanhã eu vou ver ele também. Não sei. Mas hoje, tipo, ele vai chegar, vai dormir. Acabou, entendeu? Ele vai chegar, vai tomar banho e vai dormir. Pim. Acabou. E amanhã, quando ele estiver chegando, eu tô saindo. Então a gente também não vai poder ficar, né? Começando, se vendo, tendo um tempo de qualidade. Meu Deus do céu. Domingo foi o último dia pra gente ter esse tempo juntinho e de qualidade. Eu esqueci de fazer. Começar a arrumar minha mala. Tenho que sair, tenho que ir na rua. Ah! Eu tenho que cozinhar, tenho que ir na rua. Eu tenho que arrumar a casa. Tenho que lavar a roupa. Editar a vida demora muito. Demora muito, demora muito. Comprar passagem também demorou demais. Eu pensei que eu só ia mandar mensagem pro cara. Tipo assim... Oi, eu quero passagem de tal lugar pra tal lugar. No dia tal, na classe tal. Pagar e acabou. Mas não, não foi só isso. Queria um assento específico. Porque como eu vou viajar sozinha, eu não quero viajar com ninguém do meu lado. Eu quero viajar numa poltrona que seja sozinha, individual. Todas as poltronas são individuais, né? Mas tem uma que fica colada no outro. E, né? Por conta de assédio, essas coisas, eu preferi pegar uma individual, porque aí o marmo fica mais tranquilo. Ele não fica tão preocupado comigo no ônibus. E eu também fico mais tranquila, né? Tipo, o marmo, quando a gente tá no ônibus, ele não deixa eu... Eu sentar no corredor nunca. Ele sempre senta no corredor pra mim ficar no campo. Porque eu já fui assediada no ônibus, né? E gera esse traumazinho. A gente sempre diminuía uma coisa dessas. Mas, enfim, eu quero entrar nesse... Nesse quesito. Gente, mudanças de planos. Vou tacar tudo isso aqui na máquina. E, dane-se, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, gente. Não tenho. Eu preciso ir buscar roupa. Toda hora eu esqueço que eu tenho que ir buscar roupa. Eu esqueço que eu tenho que ir lá fora, no mercado. Eu esqueço. Toda hora eu esqueço disso. O caos. O marmo não vai nem ter em casa. Tipo, não vai nem chegar cedo pra me ajudar a fazer o que eu tenho que fazer. Hoje ele tem uma reunião no trabalho, uma reunião depois do trabalho. Numa pizzaria. Olha isso. Eu não sei lá, não entendi nada. Mas sei que ele tem que ir pra um negócio do trabalho. Numa pizzaria com o pessoal do trabalho, depois do trabalho. Peguei minha mala lá no guarda-roupa do meu pai. Esse plástico parece que tá muito sujo, né? Mas é a cor dele mesmo. Ele é meio cinza, sei lá. Tô com vontade de comer alguma coisa. Técnica pra deixar o negócio bom por mais tempo. Comprei em domingo. Hoje é terça. Aí ontem à noite eu botei ele aqui. Já tem que tirar já. Porque se ele ficar muito tempo submerso, aí fica ruim também, tá? Começa a amarelar, ó. Mas eu vou tirar ele daqui a pouco daqui. Vou ir lá buscar a roupa. Terminei de programar meu vídeo. Meu programa é meu vídeo no YouTube. Termina um pouco. Agora são 4h38. Passar um perfume aqui. Eu vou ir com essa cara mesmo. Não vou fazer nada. Vai tá feio. Mas se tiver cheirosa, é meio calendado. Tem que ir no mercado também, ó. Então esqueci. Ai, não quero ir no mercado. Ai, gente, eu juro. Mas eu não vou, não. Não, não vou, não, não. Ai, eu mesma tô rindo de mim, mas assim... Ou não, gente. Ai, vou não. Quero ir lá, não. Ai. Tô cansada. Mas não é nem por isso que eu não quero ir. Tem barco de um pouco. Ai, eu sou horrível pra sair de casa, assim. Quando eu tenho coisa pra fazer em casa. Eu não sou quando sair de casa quando eu tenho coisa pra fazer. Eu não vou por esses motivos, ó. A bicicleta que tem aqui, pra mim, ela tá com o pneu empenado. A bicicleta não tá boa. Não tá boa mesmo. Não é tipo assim, ah, empenadinho de nada. Não. Ela tá assim, a bicicleta. A corrente, o cadeado pra trancar a bicicleta lá fora, pra não roubarem, tá com uma arma. Não tem outra pra mim, né? Pra guardar a bicicleta lá fora no bicicletário, é dinheiro, né? Ou moeda. E não tem dinheiro, não tem moeda em nota. Só tem Pix. E eu não tenho internet no celular pra fazer Pix. Ai, eu disse que foi perfeita. Ai, não quero ir, não. A roupa. O Marro acabou de me avisar. E a mulher entregou a roupa lá pra mãe dele, tá? Em casa da mãe dele, a roupa. E a mulher deixou o Pix com a mãe dele. Gente, é só minha sogra me passar aqui o Pix. Pelo WhatsApp, que eu já pedi ela. Eu pago a mulher. Amanhã eu pego a roupa. E é isso. Eu não gosto. Amanhã eu me atraso. Amanhã eu me atraso com classe. Não vou acabar batendo. Gente, tô terminando aqui de dar uma ajeitada na casa. Falta louça. E eu estou tirando umas compras que a gente fez. Lá no centro de Caxias do Menino. Tirando as sacolas que eu tenho que ter. Aí eu vou tirar essas coisas aqui. Vou guardar. E vou ir fazer comida. Fazer frango com quiabo. Vou fazer o pateio de frango. Esse pateio eu tô indo lá pra fazer ele. Tem um mês. Ah, comprou um sapato na feira. Já botou na feira mesmo e tirou esse daqui. Ah, comprei uma bolsa. Eu vou ir com a mala, né? Mas eu precisava de uma bolsa de mão. Comprei na feira, gente. Não é nada assim... Grande coisa não. Queria uma bolsa pra mim andar lá no centro de São Paulo à noite. E não chamar atenção. Mas tem que caber tudo que eu vou levar, né? Aí eu comprei essa daqui, ó. Qual? Um bolsão. Aí eu acho que vai caber tudo o que eu vou precisar aqui. Ela também fica maior. Ela fica menor, assim. E fica maior. Será que foi R$50 na feira? Não dá pra esperar muito. Comprei esse sapato aqui também. Comprei na feira porque o Marlon tava comprando um. Ele queria se livrar do tênis dele. Hoje é que tem essa feira de B2. O sapato do Marlon que eu comprei pela internet tem que chegar hoje. Mas eu tô achando que não chegou. Porque mais sobra no colunado. Marlon queria se livrar do tênis dele. Aí comprou esse sapato aqui, ó. Não é Nike, né, gente? Isso aqui é falsificado. Tá feira. Mas até que o acabamento aqui dentro é ok. Tinha uns lá na feira horríveis. A gente foi achando esses que o acabamento era um pouco melhor. Tênis branco normal. Eu não sou fã de tênis. Mas foi R$50. Tá ótimo. Ah, gente. Uma coisa que eu comprei também. Dramin. Esse aqui de cápsula de gel. Que o Marlon nunca é desse. Tem aqui que dá sono. Eu comprei o Dramin, mas por questão de enjoo é pra mim. Mas eu comprei assim também, tipo, por causa do Marlon. Porque ele precisa dormir no ônibus, gente. Ele é muito ruim. Ele não dorme dentro do ônibus. Ele não dorme em viagem. Agora eu vou tirar isso aqui da mala. Gente, alguma coisa me deu gatinho. Não, tô muito bem. Tô... Como é que eu entro numa crise, mas eu não vou expor isso aqui. Eu vou tentar fazer as coisas. E eu acho que eu não vou gravar mais. Tô botando o frango aqui pra cozinhar. E eu quero mostrar pra vocês como eu tempero, tá? Aí eu botei água aqui até cobrir o frango. Coloquei orégano, o que ajuda a tirar o cheiro de frango. Coloquei pimenta do reino. E coloquei também páprica doce. E agora eu vou colocar aqui, ó, umas folhas de louco. As já estão lavadas. Também vou usar esse tempero aqui da Bom Gosto. Que é um tempero natural. Pra carnes, molhos, saladas, ensopados. Anyway, eu coloco... Gosto mais de colocar em carne do que em frango. Mas eu vou colocar nesse frango também. Tudo no olhômetro, gente. Eu não tenho... Mentira. E quando pegar a pressão, eu vou deixar ele de 15 a 20 minutos na pressão. Tiro a água. Preservo um pouco da água. Dessa água temperada aqui. Pra molhar o frango, depois eu vou deixar que ele tá muito seco. Aí eu tiro a água. Eu vou... Eu deixo o frango aqui na coisa. Tampo. E sacudo a panela de pressão. Enquanto ela tá quente. Porque daí ela ainda tá com um pouquinho de pressão. Eu sacudo e desvio o frango. E é assim que eu faço. Aí pra fazer o patê, eu tempero com... Cara, que tô horrível. Pra fazer o patê, eu tempero com cebola, alho, maionese. Ah, bota azeitona, milho, se quiser. Várias outras coisas. Mas acho que quando coloca a azeitona, estraga a manchada. Eu não coloco a azeitona em tudo. E é isso, gente. É assim que eu faço o patê. E a maionese sempre realmente, porque... É a maionese que funciona, né? A pôr. Azeitona não deixa com o mesmo gosto. Estamos indo dormir agora. Minha bebê tá ali dodói. Vou deitar pra poder cuidar dela agora. Acabar. Eu tô muito perdo. Cara dela. Meu Deus do céu. Então, boa noite. Boa noite, gente. Eu não fui mais nada, mas eu comecei a arrumar a minha mala. E aí? Boa noite. Amanhã ela mostra pra vocês. Tchau. Valeu. Bom dia, gente. Olha, não tem mais salvação aqui desse vídeo. Cada vez eu apareço mais feio. A cada take é uma feio diferente. Eu vou deixar assim, que tá borrado, tá focando ali no claduco. Porque eu estou... Fazendo o meu busto. Eu não consegui fazer ontem de ontem. Só consegui depilar a perna. Um cara de bigodula. Tô aqui pegando uma água pra me fazer meu café. Gente, olha. Foi muito difícil essa noite. Quase minha garganta. Minha voz, eu acho que tá melhor. Mas pra dormir, foi o ó. Eu só ouvi o meu irmão com cano assim do meu lado. Eu acordada, prendendo a tosse, sabe? Pra não acordar ele. Porque eu sei também que ele tava exausto, né? E ele trabalha fora daí. Ele fica muito mais cansado do que eu. Daí eu não queria atrapalhar ele. Eu já tava atrapalhando muito. Tipo, de madrugada, me deu maior crise de tosse. Ele acordou, levantou. Pegou remédio pra mim. E atrapalha o sono dele. Aí eu... Pra não atrapalhar mais, eu tipo... Quando eu acordava assim da tosse, eu... Aí eu... Morrendo assim, sabe? Pra não acordar ele. Aí ele continuava com o ronquinho dele. Nossa, o ronco dele é muito bom. Eu não dormi. Enfim, eu não dormi direito. Só confiei sem dormir direito por causa dessa tosse que ataca à noite. Eu fico indignada com isso. Enfim, gente, vou fazer meu café aqui. Começar a organização. Olha o estado da minha casa. Eu venho manter na casa um brinco. Ah, sim. Mais de um mês a casa vive um brinco. E com essa loucura, a casa tá assim. Vou deixar ela um brinco pro Marlon, né? Pra facilitar a vida dele. Isso aqui é a minha mala. Tem que botar mais coisas aqui. E olha esse gênero. Tá podre, meu Deus do céu. Não arrumei o quarto ainda. Ai, tudo uma belezinha. Deixa eu pegar a minha garota aqui. Belezinha, belezinha. Compras que eu fiz. E não tirei da bolsa ainda. O que eu vou fazer agora? Eu vou lavar meus pincéis. E eu vou fazer uma coisa que eu não indico pra ninguém. Eu vou colocar meus pincéis pra secar pincel e esponja, né? Pra secar no sol, gente. Eu vou tacar lá em cima da laje. A gente tá pegando mais sol. E vou deixar lá secando até de tarde. Vou lavar agora e vou botar lá. Mas não façam isso. Deixem os pincéis secando sempre na sombra. Em dias quentes. Mas na sombra. Eu faço isso e os meus pincéis são como novos. Eu já tenho eles há mais de 5 anos, todos. E alguns eu tenho já há mais de 10 anos. Tipo, eu comprei em 2012. Eles estão intactos. Mas hoje é a primeira vez que eu vou fazer errado com eles. Gente, desastre em andamento, né? Porque eu vou ter que lavar com isso. Não recomendo. Eu costumo lavar com detergente neutro ou shampoo detox. Os meus pincéis, as minhas esponjas. Só que eu estou sem shampoo detox. E o detergente neutro que eu comprei, pra fazer isso, teve uma semana aí que eu esqueci de comprar o detergente no mercado. Aí eu fui e peguei o detergente neutro só pra dar aquela gambelada. Acabou que acabou todo o detergente neutro. Depois eu esqueci de comprar. Ah, tudo errado. Já estou errada, vou terminar, né? De ficar errado. Olha a cor da pessoa saindo aqui na... E a cor da pessoa saindo aqui na... Eu sou, eu souığı para mim. Vibes are in the air, jumping everywhere Endless nights, cause summer's on my mind I'm drenched in sunshine and good times Changing the station with an open mind I don't want to sound selfish, but I'm not coming back The highs of your touch like vertical Gente, eu não cheguei a mostrar, mas Marlon pegou as roupas da costureira Ah, não tem a calça nem em cima de que tamanho Essa minha calça aqui é uma mão jeans Que eu botei ela pra consertar porque o zíper dela estourou Aí a mulher trocou, botou esse zíper branco aqui e tá funcionando Perfeito E o do Marlon foram duas calças sociais Essa daqui, ó, que ele comprou na Shein, dessa marca aqui, Daisy Ela veio muito larga Ela arrumou tanto a parte interna aqui Quanto a parte externa aqui Do bolso até embaixo Pro corte dela ficar completamente reto Aí ficou certinho nele Montei e provou A cinza é a mesma coisa Então foram três calças que a gente botou pra arrumar A moça fez por 50 reais Tava dando 55 Ela foi deu um desconto de 50 reais Depois quando a gente foi lá A Marlon experimentou Teve que... Viu, né? Que ia precisar adiantar a cintura E a parte de fora da calça também E ela continuou comprando 50 Aí na hora de pagar Eu paguei a mais pra ela também, né? Porque ela fez a mais pra gente E é isso, deu tudo certo Olha, gente, a minha lista Eu tenho aqui e aqui de coisas pra fazer Fora uma lista que tá no meu celular também Aí aqui eu preciso terminar de fazer a minha mala Separar os equipamentos Fazer a mala pro meu curso Essa daqui eu já fiz também Eu tenho uma lista sobre fazer listas Enfim Organizar a casa, não consegui Fazer marmita também não consegui Nem café da manhã Tadinho no meu mozão Negligenciado Aí aqui editar Editar um vídeo Pra passar na festa da minha prima Eu não fiz E fazer a unha da minha mão Aí eu não fiz Não vai dar tempo Vou tentar fazer esse daqui, ó E é isso Vou dar um jeito nessa cozinha aqui E fazer o patê, tá? O patê tá meio caminhandado Já tá aqui, ó É o frango desfiado e temperado Que eu coisei ontem Gente, dei uma ajeitada aqui na cozinha Já fui pegar os pincéis Já secaram Peguei minha roupa que tava lá Em cima da laje secando Tô falando assim porque eu tô comendo chocolate Isso daqui é supleto Nossa, muito bom Enfim Aqui as panelas estão secando Essa louça aqui também tá secando Tem aqui uma carne Descongelando E feijão Aqui na geladeira, gente Eu já fiz o patê Esse resto de frango aqui Eu vou congelar ele Mas eu deixei ele aqui Pra caso falte o patê Eu possa fazer mais, né? Eu ainda vou comprar o pão Pra fazer o sanduíche natural Nem sei se eu falei isso com vocês Mas eu vou fazer o sanduíche natural E aqui eu cortei calabresa Vou botar ele pra congelar também Porque eu mais não adoro comer calabresa Acebolada com arroz e feijão E eu nunca faço porque eu não gosto Acho que é uma comida muito pobre Nutricionalmente Além de ser prejudicial, né? Calabresa frita com batata frita Mas ele gosta, então ele come Também é uma coisa que tava aqui muito fácil pra fazer Então eu cortei aqui Bastantinho pra ele comer vários dias Tem alface aqui já lavado Aí é isso Eu só cortei a picanha Fiz aqui o patê Deixei esse daqui de reserva E tirei aqui a picanha Que eu vou fatiar ela Vou fazer essa picanha aqui É aqueles cortes bem pequenininhos Esqueci o nome que dá agora E vou fazer em bife também Aí vou deixar essa picanha aqui Eu ia fazer o salmão também E o frango O que é que em casa tem? A picanha, o salmão, o frango, a calabresa E é isso As outras coisas a gente já comeu Aí eu vou só fazer isso daqui O salmão eu vou deixar pra ele fazer no sábado Porque ele não vai comer tudo Então eu não quero descongelar o salmão Porque pode estragar Aí no sábado ele vai e corta o salmão Agora eu vou começar a arrumar minha mala pra São Paulo Agora são 1h17 E eu vou arrumar isso daqui assim, de vez, entendeu? Porque eu ainda tenho que ir lá na praça comprar pão Aí eu vou voltar, vou me arrumar Porque é tipo assim, 7h da noite o cara tá pronto Pra chamar o Uber e partir pra rodoviária Eu sou muito atrasada Então eu tenho que fazer assim pra mim não prejudicar, né? Eu queria fazer muito a minha unha da mão Ai gente, se eu conseguir, vou ficar bem Tô economizando bateria E aí eu vou mostrando etapa por etapa só um pouquinho, tá bom? As primeiras coisas que eu vou começar dando check aqui São essas daqui de baixo, tá? Eu vou começar de baixo pra cima Vai ser em remédio, a minha carteira A minha bolsa de passeio, meus equipamentos Aí eu vou indo, entendeu? Pro tudo de hélio E a última vai ser roupa, essas coisas aqui Mas eu tenho aqui, ó Lista do curso, lista dos equipamentos A lista de coisas pra me levar pro Pipe Mountain E lista de lãs Eu tenho todas essas listas aqui pra cumprir hoje Bora lá começar aqui, nessa meiuca aqui Eu vou levar essa bolsa aqui Na parte da frente do ônibus Porque tem coisas que eu acho que eu vou usar dentro do ônibus Eu não vou botar muita coisa aqui não, tá? Só o estritamente necessário Porque a mala, eu lembrei que ela vai ficar No bagageiro do ônibus, né? Então eu vou botar algumas coisas aqui Então eu vou começar por ela Eu acho mais importante Dentro dessa bolsa aqui eu não vou botar coisa assim De acesso rápido Por exemplo, meu livro pra me poder ler no ônibus Meu filho Como que uma bateria que tava dando 100% carregada Não aguentou nem 4 minutos de duração De gravação É, botei Eu vou botar aqui o meu livro, né? Como eu disse Vou dar check aqui em livro Os remédios e coisas que eu quero ter acesso rápido, rápido Eu vou botar nessa bolsinha aqui Gente, remédio pra dor, remédio pra diarreia E o remédio pro estômago Além do remédio pra enjoo Pra não ficar enjoada e também pra me dormir que nem uma pedra Eu acho que isso é o essencial, gente Mais do que isso, a gente não precisa Gente, olha isso Eu tava procurando o remédio No dramim Que eu tinha cortado Destacado da cartela ontem E não estava achando Tô procurando, procurando Até que eu vi um barulho Tirei a meia Fiz assim Olha onde que o remédio tava, gente O tempo eu procurando o remédio E o remédio dando tênis Meu Deus do céu Minha cabeça não tem Deve que tava luar Eu não tô pra ficar misturada esses dias Mas Como eu não faço uso de remédio Não faço uso de nada Tudo natural Eu não Às vezes vem antes Um pouco antes Um pouco depois Então eu vou levar aqui, ó Dois absorventes E eu vou levar Os negocinhos desse daqui De OB Eu vou levar dois desse daqui também Tô levando um sabonete também Peguei esse daqui Um perfume Esse daqui é o da Algo de cario Chocomint Se eu não me engano E algo de cotonete Vou levar essa manta aqui também Que é pra me dormir lá no No hostel que eu vou ficar Porque lá eles dão uma manta Mas eu não sei se aquela manta Vai ser suficiente pra mim Já que eu sou frienta Estamos no inverno Em São Paulo é mais frio Do que no Rio Uma touca de cetim Luvas E uma toalhinha Três e vinte e três Agora E agora que eu terminei De arrumar a mala Vou comer alguma coisa Que eu tô morrendo de fome Ultimamente que eu comi Foi de manhã Almoçar E vou lá fora E depois eu mostro a mala Pra vocês, tá? Não sei se eu vou ter que ter Mas depois eu mostro a mala A gente Tive que parar de filmar Porque senão Não dava Por garantia Vou mostrar pra vocês Um pouquinho de como tá Aqui tem um pouco das coisas, né? Minha bolsa Já tá arrumada O sapato A roupa que eu vou E aqui a bolsa Que vai comigo dentro do ônibus E aqui tá a mala, gente Aqui tá equipamento Sapato Aqui tem uma bota Tem um sapato ali Gente, cadê o chamele? Calma aí, acho que tá faltando uma coisa aqui Agora tá tudo certo Coisas do notebook Secador Ali tem uma prancha Aqui tem uma bota Aqui tem outro sapato Aqui tem um terno Que é do meu pai Ele tá sujo Por isso que eu botei desse lado E foi bom também pra proteger as coisas Aqui tá minha ring light Um tripé Outro tripé da ring light Aqui eu tenho Coisas do notebook Bateria da câmera Mouse Anyway Aqui está Produto de cabelo Decidi levar esse daqui Da Salão de Magia Que é shampoo E máscara Não precisa de condicionador Essa linha Então ela é perfeita Também é É menorzinha Mais compacta Botei nesse saco aqui Caso vaze E botei desse lado aqui Aí eu botei desse jeito Aqui assim Tá ótimo Aí aqui eu tenho Uma necessaire Com itens de higiene pessoal E de skincare Aqui eu tenho outra Com itens de cabelo Tá esse creme aqui De corpo Eu botei nessa embalagem aqui E ela tem um Sistemazinho De só levantar a tampa Entendeu? Aí eu botei aqui E passei durex Pra garantir que não vai vazar Enfim Aqui tem cabelo Aqui tem maquiagem Tudo que eu preciso de maquiagem Tá aqui Fora uma paleta E a esponjinha Que tá aqui Aí sobrou uma necessaire também Que eu tô pensando em levar coisa de unha Pra fazer minha unha da mão Lá na casa da minha tia Enfim Aí aqui tem Brinquedo Do meu afilhado Que eu quero dar um brinquedo pra ele Aqui tem um dinheiro Porque eu não vou botar Todas as pérolas Numa bolsa só Né gente Não sou idiota Aí eu botei um dinheiro aqui Tem um dinheiro na minha carteira E tem um dinheiro na outra mala Separadamente E aqui nessa parte Que já tá fechada Tá todas as roupas Que eu tô levando Separei os looks do curso Tudo nessa bolsa Então aqui é um look Aqui já é outro look Pra lá tem outros Tem outras roupas também E aqui tem uma toalha de rosto Que eu vou levar pro rosto Porque lá eles não fornecem toalha Tem que alugar né Aí eu não vou alugar uma toalha Não vou gastar com isso Tô levando uma toalha de rosto Que é menorzinha E dá pra secar Porque essa toalha não é pequena Pequena É isso Tudo pronto Que é linda edição aqui Passando pra agradecer a vocês Que vieram aqui até o final Cara vocês são incríveis Ó Palmas pra vocês E também quero dizer que Eu decidi cortar o vlog Nessa parte Porque ia ficar muito desconecto Se eu cortasse em outro momento Porque eu não vou conseguir juntar Tudo num vídeo só Se não ia ficar com mais mole Meia e vocês não iam Assistindo até o final Então eu cortei aqui E o próximo vídeo É a parte que eu mais não chego em casa Eu termino de organizar Me arrumo E vou de fato Pra rua viajar E ir lá pro São Paulo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de Dar o like E hypar o vídeo Que agora tem como fazer isso Isso ajuda a divulgar o vídeo Então hype o vídeo aí É muito rapidinho Fico muito agradecida E comenta o emoticon Comenta alguma coisa Que você viu ao decorrer do vídeo Ou alguma dica Alguma coisa que você se identifica E é isso Um beijo Amo muito, muito, muito Todos vocês E tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.